Fala galera, professor Matheus Jucá de Matemática aqui com vocês para a gente resolver agora uma questão bem interessante envolvendo interpretação de gráficos, pessoal. Vejamos aqui o que nos diz a questão. Um casal está planejando comprar um apartamento de dois quartos no bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de dois quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista em mil reais, no qual as faixas de preços são dadas por de 300 a 400, de 400 a 500, por aí vai. E aí a mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de dois quartos nesse bairro, publicados em sua página, tem preço de venda inferior a 550 mil reais. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. E aí nós temos aí o gráfico que foi apresentado para a gente. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em mil reais, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, é. Então 50% dos apartamentos tem que apresentar preço inferior àquele valor. Pois bem, 50% dos apartamentos é 50% do total de apartamentos, que é 105. Isso é metade de 105, que dá 52,5. Ora, para você ter 50% dos apartamentos, então, você precisa ter pelo menos 53 apartamentos, né? Porque 52 ainda não é suficiente. 53 apartamentos já vai passar dos 50% que a gente quer. E aí vamos lá, qual é o preço que eu consigo garantir que tem 53 apartamentos ou mais, né, antes dele? Pois bem, vamos ver aqui. Até 400 mil reais a gente tem quantos apartamentos? A gente tem justamente 5 apartamentos. Primeira coluna aí do seu gráfico, ela vai até o número de 5 imóveis. Aí até 500 mil apartamentos. Aí você já tem os 5 que vão até 400, mais a próxima coluna que tem 10 apartamentos. Você tem 15 apartamentos até 500 mil. 500 mil ainda não é suficiente, portanto, para a gente afirmar aí que os preços de metade dos apartamentos são menores do que ele, já que 15 apartamentos ainda é menos do que a metade. Vamos ver agora até 600 mil. Aí você soma as três primeiras colunas do gráfico. 5 mais 10, mais justamente 5. Vai ficar 20 apartamentos até 600 mil. Ainda não chegamos na metade. Vamos continuar, vamos ver até 700 mil. Até 700 mil você tem 5 mais 10, mais 5, mais a última coluna aí até os 700 mil, que é 15. E aí vai dar 35 apartamentos. Ainda é menor do que a metade, ainda não é suficiente. Vamos então para a nossa última coluna. A nossa última coluna até 800 mil, que você vai ver que vai dar para a gente chegar na metade. Aí você vai ter 5 mais 10, mais 5, mais 15, mais a coluna dos 700 aos 800 mil. Essa última coluna tem 20 apartamentos e a gente chega em 55 apartamentos. Observe que 55 é maior do que a metade. Então 800 mil é o primeiro preço que eu consigo assegurar que eu tenho apartamentos com preço menor ou igual a ele. Faltou uma precisão aí no enunciado dele dizer menor ou igual a 800 mil. Mas aí se a gente não ficar com 800 mil como resposta, as outras alternativas que a gente tem à disposição são 900 mil e mil. São maiores do que justamente o menor preço com toda certeza. O ideal seria que tivesse alguma alternativa com 800,01. Que aí a gente consegue assegurar, né? Porque pode ser que esses 55 apartamentos tenham justamente o valor de 800 mil exato. Aí a gente não pode garantir que eles têm um preço menor do que 800 mil como pediu o enunciado, né? Mas aí como as outras alternativas não funcionam bem para a gente, a gente acaba ficando com 800 mesmo. A gente acaba ficando com a alternativa C como resposta correta dessa questão, beleza? Então a alternativa C responde corretamente esse exercício e a gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!